Para incentivar o crescimento da indústria e, ao mesmo tempo, melhorar a infraestrutura no país, foi lançado em junho o PAC Equipamentos. Veja os detalhes na retrospectiva do NBR Notícias. O PAC Equipamentos foi lançado no dia 27 de junho para incentivar o crescimento do país e prevenir os efeitos da crise internacional. Pelo programa, as prefeituras recebem recursos do governo federal para comprar máquinas, equipamentos, veículos e móveis produzidos no Brasil. Em outubro, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que libera R$ 6,8 bilhões para o PAC Equipamentos. Nesse momento é muito importante estimular os investimentos porque eles são a mola mestra do crescimento da economia. Na cerimônia de lançamento, empresários e prefeitos elogiaram as medidas do PAC Equipamentos. É uma forma de dar à indústria brasileira e a outros setores da economia brasileira condições de competição no mercado internacional, principalmente quando a gente enfrenta uma crise sem precedentes na Europa, nos Estados Unidos e em outros países. Além de vermos o aquecimento da economia, que isso representa uma arrecadação maior e uma redistribuição melhor e maior de FPM para os municípios, também a possibilidade de nós, prefeitos, sermos atendidos com equipamentos. Para a presidenta Dilma Rousseff, o Brasil está preparado para se defender dos efeitos da crise que atinge a Europa e para continuar crescendo. Nenhum país do mundo hoje se permite uma política fiscal que não leve em conta, sobretudo, investimentos. Aventuras fiscais é a gente se comportar como se não estivesse acontecendo nada. Nós não nos amedrontamos, mas não podemos fingir que nada está acontecendo. Durante a cerimônia de lançamento, foi assinado o decreto que criou a chamada margem de preferência à indústria nacional. Isso significa que as compras de material e equipamento médico feitas pelo governo passaram a dar prioridade a produtos fabricados no Brasil, mesmo quando eles custam um pouco mais que o similar importado.